O Ivanedo aqui perguntando o que você acha desse governo que praticamente todas as obras estão sendo feitas endividando e buscando empréstimos. Então a pergunta mais em relação ao custo que essas obras vão ter lá na frente. O que você acha disso, Renan? Eu vejo assim, Renan. Uma prefeitura, ela não vai tomar empréstimo. Se ela vai tomar empréstimo, por que pode tomar empréstimo? Porque o banco não vai ser aleatoriamente ou governo emprestando dinheiro a uma pessoa que não possa pagar. Como esses empréstimos vão a longos prazos, quase de 10, 15, 20 anos, quando chega nas parcelas finais desses empréstimos, esse dinheiro não está valendo mais de nada. Agora é assim. Agora o correto é pegar o empréstimo e realmente fazer o que eles dizem que vão fazer com esse empréstimo. Vamos supor agora, o prefeito quer 35 milhões de empréstimos pra fazer 57 ruas em Alagoinhas. Se tomar os 35 milhões e vão fazer 57 ruas, beleza. Agora o problema é que a prefeitura vai lá, toma empréstimo, aí às vezes não está tendo que fazer 57 ruas, só faz dessa, faz bem. O outro que entra diz que não achou dinheiro, que não sei o que. É complicado, é isso. Agora o problema do empréstimo pra mim, não é um empréstimo não. Não voto mais na bolatoria.